Música Os governos federal e de São Paulo anunciaram a criação de uma agência integrada para combater a violência no Estado. Só na última madrugada, pelo menos cinco pessoas foram mortas a tiros na Grande São Paulo. Por causa desta onda de violência, os governos federal e estadual se reuniram nesta terça-feira na sede do Executivo Paulista e anunciaram uma série de medidas conjuntas para tentar reduzir a criminalidade no Estado. Além do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e do governador Geraldo Alckmin, participaram do encontro secretários de Estado e integrantes das cúpulas das polícias. A principal medida anunciada foi a criação de uma agência de atuação integrada entre as inteligências federal e estadual. Além da agência, ficou decidida a transferência dos líderes do crime organizado para presídios federais, maior fiscalização nos portos, aeroportos e rodovias, a ampliação do enfrentamento ao craque, mais cooperação entre a Polícia Científica Paulista e forças de segurança de outros estados, e a criação de um centro de comando e controle integrado das ações de repressão. Foi uma reunião de trabalho proveitosa, com medidas práticas e objetivas, e nós vamos ter bons resultados aí a curto prazo. Vão nos permitir fazer o asfixiamento financeiro de organizações criminosas que estejam atuando no Estado. O governo federal e o governo estadual são muito mais fortes que o crime organizado. E seguramente, somando esforços, nós vamos derrotá-los. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL